E aí, minha gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu estou fazendo aqui uma panqueca de linhaça, ou seja, de aveia integral. Então, gente, eu faço essa panquequinha assim, fica integral. E aqui a gente vai assar essa parte e depois vai fazer o recheio. E aí, elas são, eles vão estar pré-cozidas. Agora a gente vai assar e fazer o recheio. Nossa, de um lado e do outro, gente. Então, gente, aqui eu já sei, tá? Como que é que vai esse prato, né? E agora eu estou fazendo o recheio. E agora eu vou até mexer. Se quiser, também pode acrescitar o recheio. Se quiser, também pode acrescitar o recheio. Mas para mim já está bom o queijo Bom gente, agora Nós vamos Para a parte melhor Já coloquei aqui O ovo junto com o queijo E aqui a gente só vai Fechar nosso lechinho E está pronto